Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o modo Remix do jogo Super Mario Run Disponível aí na Play Store Lembrando que esse modo aqui ele é gratuito, tá? Você não precisa comprar toda a versão do game pra poder jogar esse modo aqui É o modo Show de Bola, tá? Eu já tô na área 10 aqui, são várias áreas E esse modo ele é dividido em fases pequenas Por exemplo, cada fase é mais ou menos uns 15 segundos, 10 segundos, é bem curtinho Aí terminando uma fase você vai pra outra até finalizar a fase de número 10, tá? Aí depois disso você vai pra outra área Tá? Então vamos jogar um pouquinho aqui pra vocês verem O modo Mundo é... você tem que comprar a versão paga pra poder jogar Mas esse modo aqui você consegue jogar ele de graça ainda Lógico que se você comprar a versão paga Tem algumas vantagens, tá? Por exemplo, você não precisa esperar meia hora pra você jogar cada fase É... lembrando ainda que a partir do dia 10 até o dia 25 de março O jogo vai estar pela metade do preço na Play Store Tem as notificações aqui, não sei na onde que eu vi aqui Então o jogo tá custando 32 e alguma coisa Você vai pagar 16 aí se você se interessar em comprar Vamos ver Se eu compro, é... Deixa de ser mão de vaca um pouco e adquiro o jogo Porque eu tô louco pra jogar o Mundo Só que ele não libera se você não ter a versão paga, tá? Então vamos jogar aqui o modo Remix Vou clicar aqui em começar Pena que as fases são bem curtinhas, mas é muito divertido Eu não sei se o modo Remix foi dado esse nome por causa da música Que ela é remixada E eu já morri Então aqui o objetivo é pegar o máximo de estrelas que você conseguir Nem sempre a gente consegue pegar tudo porque é um pouco difícil Só que você tem que evitar morrer Coisa que eu não tô conseguindo fazer Se você pegar uma estrela e morrer Você perde a estrela que você pegou Então Antes de pegar estrelas É importante que você Tente não morrer Aqui eu consegui pegar as três estrelas Como vocês podem ver aí Agora vamos pra fase 4 Já estamos quase na metade Tem algumas fases que é difícil de pegar Todas as estrelas Mas tem algumas que são bem fáceis Agora eu consegui pegar duas Aí vamos agora pra fase 5 Essa fase é bem difícil Nossa, cara do céu Foi tão rápido que eu nem vi De vez em quando aqui também você joga com o Toad Você joga com a princesa Ui Ah, consegui Opa Será que eu não consigo pegar aquilo lá pra trás? Vamos ver Ai, ai, ai não Nossa, quase morri Melhor passar Fase 6 Agora a 7 Vamos lá As caveirinhas aqui Interessante que você não precisa tanto se preocupar com os inimigos Porque ele pula por cima dos inimigos Agora se você quiser matar Você tem que dar um pulo certeiro E cair bem em cima da cabeça deles Pra você esmagá-los Consegui 3 estrelas aqui nessa fase Na 7 Agora a gente vai pra 8 Essa aqui também são bem gostosinha de passar essa daqui Porque ele chegou no final e começa de novo Então Só que tem que achar um jeito de Agora eu não sei se entrar nessa porta Ah, vou ter que pegar a chave ali em cima pra poder entrar E tem esses fantasminhos também que eles são bem chatos Vamos ver Vamos ver Agora acho que eu tenho que pegar a chave Isso E ele se vai atrás de mim ali Ainda bem que eu consegui aqui um Uma ajudinha Agora com essa chave É só entrar na porta aqui Bom, não sei porque que eu desci aqui pra baixo Mas enfim Beleza, consegui finalizar a fase 8 Agora vamos pra 9 E essas fases que são as mais difíceis Ó, é muito difícil essas fases aqui Aqui eu peguei as 3 Então aqui a gente já finaliza E aqui eu tenho uma fase bônus Vamos ver o que tem aqui Agora se eu não estiver Correto Vou ter que esperar algum Acho que a meia hora No começo Quando você está lá nos primeiros Você espera Coisa de 1 minuto Depois vai aumentando pra 3 minutos E agora aumentou pra 30 minutos aqui Agora se eu quiser jogar a próxima Eu tenho que esperar meia hora Beleza, então vamos ficando por aqui Então era só pra mostrar mesmo aí o modo O modo remix pra vocês Tá show de bola E também você pode jogar de graça Esse modo aqui, tá? Se você não pode jogar de graça o modo mundo Que é esse que eu vou mostrar pra vocês aqui Tem outro modo que também você pode jogar Só que esse modo ele é meio chatinho Não é tão legal de jogar Quanto o modo remix e o modo mundo Ah, que eu falei pra vocês Do preço especial Da metade do preço Tá aqui ó A notificação Entre 10 e 25 de março Tá aqui É Você pode Adquirir pela metade do preço Saindo da notificação Lembrando que se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Deixa o seu gostei Já compartilha aí Nas redes sociais Pra nos incentivar a fazer mais vídeos Como este, tá? Este é o modo mundo Eu já joguei aqui as três fases Que eu tenho direito Só que pra continuar a jogar o resto Ali o modo 2 O modo 3 E pra frente Eu tenho que comprar O jogo Tô esperando até o dia 10 Pra eu poder Pagar a metade do preço Ah não, é hoje já É o dia 10 Então já dá pra comprar Nossa, eu tô pouco por fora Então é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo